Meu nome é Leonardo, sou de Anápolis, Goiás e estou participando aqui de um treinamento excelente com o Guilherme Machado em São Paulo e eu tenho uma expectativa muito grande que esse treinamento que nós tivemos hoje vai alavancar as minhas vendas e não só colocar dinheiro no meu bolso mas principalmente vai me melhorar como pessoa tratar os meus clientes melhor e acredito que eu vou levar isso para o resto da minha vida eu agradeço imensamente ao Guilherme Machado e um abração para todos vocês e sucesso sempre!